A nova sede da Procuradoria da República de Caxias conta com uma área de 3 mil metros quadrados com 960 metros construídos. O prédio está localizado na cidade judiciária, complexo que abriga os serviços da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual. A solenidade de inauguração contou com a presença de várias autoridades. O serviço jurisdicional fica mais perto de todo mundo, OAB, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e os poderes judiciários, Federal e Estadual. Então, facilita o serviço do advogado e prestando serviço para o cidadão que quer ver o seu direito respeitado. A importância desse registro atual, a gente parabeniza o MPF, em nome da Subseção Judicial de Caxias, pela conquista dessa nova unidade, dessa nova estrutura de trabalho e temos certeza que essa nova ferramenta repercutirá no trabalho dos procuradores aqui, doutor Igor e doutora Marília. A Procuradoria foi criada em 2005 em Caxias e atuava na antiga sede, no centro, há seis anos. Mais de 20 municípios são atendidos por aqui. Nós temos uma atribuição em 19 municípios da região, dentre eles Timon, Sucupira do Riachão, Aldeias Altas. Então, as pessoas podem entrar no site do Ministério Público Federal do Maranhão e verificar quais são as 20 cidades em que o MPF, aqui em Caxias, tem atribuição e verificando problemas na saúde, na educação, inclusive também na segurança pública, pode vir ao MPF, ao Ministério Público Federal e apresentar a sua queixa. Havendo recursos públicos federais envolvidos, o MPF se torna o Ministério Público com atribuição para atuar no caso e a partir daí vai ser dado encaminhamento à demanda. Quem ganha essa história toda, além da população de Caxias, toda a região dos cocais e todo o povo que precisa desse atendimento e que agora facilita nesse atendimento aqui e a cidade também amplia essa vasta demanda que tem da justiça. Consequentemente, a cidade começa a melhorar o seu aspecto de visibilidade e atendimento ao público. Essas mudanças vêm acontecendo em todo o Estado. O Procurador-Chefe do Ministério Público Federal destacou a importância da nova sede de Caxias e para o Estado. Nós temos também ainda para este ano uma inauguração em Bacabal. Nós vamos trocar de sede também em Bacabal para um prédio novo e esperamos também poder contar com toda essa receptividade. Aplausos Aplausos